Em Varginha, o programa Auxílio Brasil chega a 4.074 famílias que necessitam da ajuda do governo federal para custear despesas como alimentação. Além disso, 1.366 famílias são beneficiárias do Auxílio Gás, que também é uma grande contribuição. Mas para continuar a receber esses benefícios, é preciso manter atualizadas as informações junto ao Cade Único. E a partir do dia 3 de novembro, isso deve ser feito na Unidade de Atendimento Integrado, Minas Cidadão. O atendimento do Cade Único terá novo endereço a partir do dia 3 de novembro. Após essa data, os beneficiários que estiverem agendados terão que comparecer no Y Varginha, no Via Café Garden Shopping. O Cade Único é o nosso serviço que atende o maior número de pessoas. E pensando na comunidade das pessoas, pensando também numa acessibilidade melhor, e pensando que eles podem conseguir vários serviços no mesmo lugar, nós pedimos e o Y aceitou que esse serviço fosse prestado lá dentro. Então, a partir do dia 3, todo o serviço do Cade Único estará dentro do local do Y, e as pessoas, então, poderão ter acesso não só ao Cade Único, a sua atualização, como também um novo processo, e aos outros serviços que o Y oferece. Certo. E a gente está num processo de recadastramento, de atualização de dados do Cade Único. Como é que vai funcionar isso com essa mudança de endereço? Olha, nós já temos um agendamento marcado agora para os próximos meses, tanto de recadastramento, quanto de cadastros novos. Isso mantém, mantém as datas, todo mundo vai receber um telefonema em casa. Caso não receba o telefonema, confirme a sua data e o seu horário, só que a partir do dia 3, tudo isso será feito lá no Y, no shopping via Café Garden. O período de recadastramento do Cade Único, sem que haja suspensão dos benefícios, se encerra agora no mês de novembro, e Varginha tem cerca de 2.700 cadastros sem atualização. O secretário fala da importância de fazer o recadastramento dentro do prazo. O recadastramento é feito a cada dois anos, então, caso a pessoa não se recadastre, vai haver um bloqueio de todos os benefícios que ele recebe. Se ele recebe o benefício de prestação continuada, o BPC, vai ser bloqueado. Se ele recebe o benefício de água e luz, vai ser bloqueado. Se ele recebe o benefício do ID estudante, vai ser bloqueado. Então, que ele fique atento, tem dois anos, a cada dois anos, esse recadastramento precisa ser feito. E nós ainda estamos aí com 2.700 pessoas que não se recadastraram. Atenção para esses prazos. E essas 2.700, elas não fizeram nem agendamento ainda? Elas não fizeram contato com o Cade Unido? Não fizeram contato conosco. A gente espera que essas pessoas tenham aumentado a sua renda, mas nós acreditamos que não seja essa a realidade. São pessoas que precisam recadastrar-se e não procurar. Aí vai acontecer aquilo que sempre acontece aqui no Brasil. De última hora vem todo mundo, a gente não vai ter capacidade suficiente para acolher, e vai ter gente que vai ficar com o benefício bloqueado um mês, dois meses, até essa situação se regularizar. Quem precisar de mais informações sobre o cadastramento, o recadastramento e a mudança de endereço do setor, pode entrar em contato via telefone. Então, lembrar para todo mundo, a partir do dia 3, lá no Aino, via Café Garden Shop, os telefones continuam funcionando, o 3221-6217, o 3690-2109. Temporariamente o 0800 está fora de serviço, mas ele deve retornar, mas esses outros dois telefones atenderão. E lembrar todo mundo, por favor, aqueles que ainda não se recadastraram, para procurar, mesmo que tenham dificuldade ainda de agendamento, procurar para poder fazer esse recadastro. Ainda segundo a Prefeitura de Varginha, de um total de 9.033 famílias cadastradas, 81,13% estão com os dados cadastrais em dia, enquanto 2.723 precisam renovar o cadastramento. Em outubro, o Programa Auxílio Brasil beneficiou 21 milhões e 100 mil brasileiros. Desse total, 17 milhões e 200 mil são mulheres, o que representa mais de 80%.